Saúde tá ok, meu pessoal tá tudo bem Às vezes nós se aperta porque falta uma de cem Mas o importante é nós aqui, juntando o que vem De um tempo pra cá peguei uma visão mais além Que não importa tantos bens e sim o valor que a gente tem De quem chegou comigo quando eu mais precisei De quem só tinha 50 e queria me dar 100 E de quem tinha 10 mil e não queria dar nem 100 Olha a vida do menor aí Sem paciência, tá ligado que é apressado, come cru Tem fé na vida e o Vidaluca sabe bem Que o bem mais precioso é a família que nós tem Olha a vida do menor aí Sem paciência, tá ligado que é apressado, come cru Tem fé na vida e o Vidaluca sabe bem Que o bem mais precioso é a família que nós tem Tem fé na vida e o Vidaluca sabe bem Do alto é tudo bem, às vezes nós se aperta porque falta uma de cem Mas o importante é nós aqui, juntando o que vem De um tempo pra cá peguei uma visão mais além Que não importa tantos bens e sim o valor que a gente tem De quem chegou comigo quando eu mais precisei De quem só tinha 50 e queria me dar 100 E de quem tinha 10 mil e não queria dar nem 100 Olha a vida do menor aí Sem paciência, tá ligado que é apressado, come cru Tem fé na vida e o Vidaluca sabe bem Que o bem mais precioso é a família que nós tem Olha a vida do menor aí Sem paciência, tá ligado que é apressado, come cru Tem fé na vida e o Vidaluca sabe bem Que o bem mais precioso é a família que nós tem Tem fé na vida e o Orelha sabe bem O importante na vida é ver nossa família bem Então tá tudo bem Ave Maria, tinha que ser de orelha